A Sousa Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Fome Espiritual John G. Lake Tradução, adaptação e leitura Tiago Samico, São Paulo 2021 Introdução John G. Lake foi para a África em 1908 e ficou cinco anos. Durante estes cinco anos, o ministério de Lake levantou 1.250 pregadores, 625 congregações e 100 mil convertidos. Em 1913, ele foi para Spokane, Washington. Em cinco anos em Spokane, houve 100 mil casos documentados de cura divina através do seu ministério e houve tantas curas que Spokane, Washington, foi declarada a cidade mais saudável dos Estados Unidos da América. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. A fome pode ser uma coisa boa. É o que há de mais persuasivo que eu conheço. É um incentivador maravilhoso. Nações têm aprendido que pode-se fazer qualquer coisa com uma população, contanto que estejam com fome. Mas, quando eles ficam com fome, fique atento. Existe um certo espírito de desespero que acompanha a fome. Eu queria que todos tivéssemos isto espiritualmente. Queria que nós fôssemos desesperadamente famintos por Deus. Não seria glorioso? Se todos fôssemos desesperadamente famintos por Deus, seria estranho termos apenas um ou dois sendo cheios num culto. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Justiça é simplesmente o rigor de Deus. O rigor de Deus em seu espírito, o rigor de Deus em sua alma, o rigor de Deus em seu corpo, o rigor de Deus em seus interesses, na sua casa, nos seus negócios, em todo lugar. Deus é um Deus onipresente. Seu poder opera para todos os lados. O artista pinta uma aura ao redor da cabeça de Jesus que mostra que existe uma radiação de glória em sua pessoa. É a glória radiante do Deus que habita e irradiando através da sua personalidade. Não há nada mais maravilhoso do que Deus habitando na vida humana. A maravilha mais suprema que Deus já demonstrou foi quando Ele tomou a posse dos homens. Pelo Espírito Santo, Ele vem e se apossa daqueles que estão com fome. Bem-aventurados os que têm fome. Eu garanto a vocês que depois da crucificação de Jesus, havia 120 famintos em Jerusalém. Eu não acredito que, se eles não estivessem tão famintos, teriam sido tão gloriosamente cheios. Foi porque tinham fome que foram cheios. Algumas vezes ficamos inclinados a pensar que Deus é mecânico, como se Ele sempre marcasse uma data para este ou aquele evento acontecer. Mas, minha opinião é que uma das obras do Espírito Santo é a de preparador. Ele vem e prepara os corações dos homens previamente, colocando dentro deles uma fome estranha por aquele evento que foi prometido por Deus, até que ele aconteça. Quanto mais eu estudo história e profecia, mais eu fico convencido que, quando Jesus nasceu no mundo, Ele nasceu em resposta a um tremendo clamor de coração de parte do mundo. O mundo precisava de Deus desesperadamente. Eles queriam uma manifestação tremenda de Deus, e Jesus Cristo, como libertador e salvador, veio em resposta ao clamor de suas almas. Muitos anseiam pela segunda vinda de Jesus, a volta dele, ainda que mecanicamente, numa data específica, quando certos eventos acontecerem. Pensam que Jesus simplesmente vai aparecer. Eu não vejo desta forma. Eu acredito, por outro lado, que deverá haver uma fome tremenda, uma fome esmagadora pelo Senhor, vindo dos corações dos homens, de forma que uma oração que nunca foi orada no mundo antes por Cristo, se levante aos céus da parte de uma quantidade de almas suficiente, e isto vai tirar Jesus do trono e trazê-lo de volta à terra. Daniel diz que ele estava convicto pelo estudo dos livros proféticos, especialmente o de Jeremias, que o tempo tinha chegado quando os israelitas deveriam ser libertados do seu cativeiro na Babilônia. Os 70 anos se cumpriram, mas não houve libertação. Então ele diligentemente prostrou a sua face para orar para que isto acontecesse. Leia Daniel 9. Eis o que eu quero que vocês entendam. Se a libertação fosse acontecer mecanicamente numa certa data, não haveria necessidade de Daniel ter aquela fome em sua alma? No entanto, ele jejuou e orou em vestes de saco e cinzas para que a libertação pudesse chegar. Não, Senhor. O propósito de Deus virá a se cumprir quando nossos corações e mentes chegarem ao real clamor pelo divino. Quando a oração verdadeira pelo divino chegar ao nosso espírito e o desejo real por Deus tomar a nossa natureza, algo irá acontecer a partir daí. Não importa o que a sua alma possa estar cobiçando ou desejando, se isto se tornar o calor supremo em sua vida, não um assunto de segundo plano ou terceiro ou quarto ou quinto ou décimo, se isso se tornar o desejo supremo da sua alma, o assunto sublime, todos os poderes e energias do seu espírito, da sua alma e do seu corpo, buscando e clamando a Deus por uma resposta, vai acontecer, vai acontecer. Eu vivi numa família que, por 32 anos, nunca deixou de ter um inválido em casa. Antes de eu completar 24 anos de idade, tínhamos enterrado quatro irmãos, quatro irmãs e quatro membros da família estavam morrendo, inválidos, sem ajuda e sem esperança. Eu constituí a minha própria casa, casei com uma bela mulher e nosso primeiro filho nasceu. Em pouco tempo, vi o mesmo trem demoníaco que vinha seguindo a família do meu pai chegar à minha. Minha esposa se tornou inválida, meu filho era uma criança doente. De tudo isto, uma coisa se desenvolveu em minha natureza, um clamor por libertação. Eu não sabia nada sobre o assunto de cura, afinal de contas, eu era um evangelista metodista. Mas meu coração estava clamando por libertação. Minha alma tinha chegado ao ponto onde eu tinha desistido de depender do homem. Meu pai tinha gastado uma fortuna com a família para nada, como se não houvesse parada para o trem do inferno. E deixe-me contar a vocês, não existe impedimento humano, porque a coisa está estabelecida no profundo da natureza do homem, profundo demais para qualquer remédio material alcançar. É necessário que o Deus Todo-Poderoso e o Espírito Santo e o Senhor Jesus Cristo cheguem ao profundo da natureza humana e encontrem a dificuldade real que existe lá e a destruam. Se você estiver longe de Deus e seu coração desejoso, sua alma clamando por libertação divina, Ele vai estar disposto a te entregar. Você não terá que chorar longamente até ver que estes montes estão sendo movidos e que o anjo da libertação já está aqui. Eu finalmente cheguei naquele ponto onde o meu clamor supremo do coração era por libertação. Lágrimas foram derramadas por libertação durante três anos até que a cura do Senhor se manifestasse a nós. Eu pude ouvir os choros e gemidos, a miséria e os soluços e sentir o desespero da minha família. Meu coração chorava, a minha alma soluçava, o meu espírito derramava lágrimas. Eu não conhecia o suficiente para pedir a Deus diretamente por isto? Não é estranho os homens não terem senso o suficiente para pedirem a Deus por dificuldades físicas, assim como pedem pelas espirituais, mas eu não o fiz. Contudo, bendito seja Deus, algo amadurecia em meu coração. Uma fome real, e a fome da alma de um homem deve ser satisfeita. É uma lei de Deus que está nas profundezas do espírito. Deus responderá o coração que clama. Deus responderá a alma que pede. Cristo Jesus veio para nós com a certeza divina e nos convida, quando estamos famintos, a orar, acreditar e apegar do Senhor aquilo que a nossa alma deseja e o nosso coração anseia. Um dia o Senhor dos céus veio ao meu caminho e em pouco tempo, a nuvem de escuridão, aquela meia-noite do inferno, aquela maldição de morte foi retirada. A luz de Deus brilhou em nossa vida e em nossa casa da mesma forma como existia na vida de outros homens e nas casas de outros homens. Nós aprendemos a verdade de Jesus e pudemos aplicar o poder divino de Deus. Nós fomos curados pelo Senhor. Bem-aventurados os que têm fome. Irmãos, comecem a orar para ter fome. Eu quero contar uma história. Uma vez eu estava com sapatos de neve em Samarie, Michigan, onde eles costumavam ter cerca de um metro e meio de neve. Eu caminhei por 30 milhas com meus sapatos de neve e estava cansado e desgastado. Cheguei em casa e vi que minha esposa tinha saído para fazer uma visita. Então, eu fui para a casa da minha irmã. Descobri que eles tinham saído também. Eu entrei na casa e comecei a procurar por algo para comer. Eu estava quase faminto. Encontrei um grande bolo que parecia com um pão de milho. Ele ainda estava um pouco quente e cheirava bem. Comi ele todo. Eu achei aquilo meio estranho. Parecia que tinha uns caroços dentro. Eu não entendia a combinação e não entendia muito de cozinha. Assim que eu acabei de comer, minha irmã e seu marido entraram. Ela disse, meu Deus, você deve estar cansado e faminto. Eu disse, eu estava, mas acabei de achar um bolo de milho e comi ele todinho. Ela disse, meu Deus, John, você não comeu aquilo. Eu disse, o que era aquilo, Irene? Aquilo era um tipo de ração para as vacas? Nós trituramos com espigas e tudo? Vem, tudo depende do caráter e do grau da sua fome. As coisas têm um sabor muito bom para quem está com fome. Se você quisesse conferir uma bênção em particular a um grupo de homens, não seria o caso de dar a eles uma torta? Ao invés disso, se os deixar com fome, tudo que vier ao caminho deles será delicioso e inigualavelmente bom. Eu amo contar esta história porque é a história de um homem faminto. Pouco depois de eu ir para a África do Sul e Deus começar a trabalhar maravilhosamente na cidade de Joanesburgo, um açougueiro que vivia nos subúrbios foi alertado pelos seus médicos que tinha desenvolvido um estado de tuberculose e que possivelmente não viveria mais de nove meses. Ele decidiu se precaver para que a sua família fosse bem cuidada depois que ele partisse. Ele comprou uma fazenda e passou a desenvolvê-la, de forma que, quando ele morresse, sua família tivesse condições de subsistência. Um dia, ele recebeu uma carta dos seus amigos em Joanesburgo, contando sobre a vinda do que eles chamavam de irmãos americanos e das coisas maravilhosas que estavam acontecendo. Eles contaram sobre um fulano de tal e sobre sua sobrinha que era uma inválida numa cadeira de rodas há cinco anos que foi curada por Deus e como um dos seus parentes tinha sido batizado no Espírito Santo e estava falando em línguas, sobre outros amigos e vizinhos que foram batizados e curados. Eles contaram sobre a mudança poderosa que havia acontecido na comunidade e toda a obra vigorosa e maravilhosa que Deus produzira. Dan von Wurren, o açougueiro, pegou a carta e se arrastou para debaixo de uma acássia. Ele repassou a carta com Deus e começou a discutir com o Senhor. Ele disse, Deus do céu, se você pôde vir para o Senhor fulano de tal um bêbado e libertá-lo do seu pecado e salvar a sua alma, colocando nele a alegria do Senhor, se você pôde vir para esta minha sobrinha salvar a alma dela, curar o seu corpo e torná-la uma bênção ao invés de um peso e um fardo aos seus amigos, se você pôde vir para o fulano e ele foi batizado com o Espírito Santo e falou em línguas, Senhor, se você pôde fazer estas coisas em Joanesburgo, você pode fazer algo por mim também. Ele se ajoelhou, colocou sua face no chão e clamou a Deus que fizesse algo por ele. Naquela manhã, Von Wuren ficou tão mexido lendo aquela carta que o seu desejo de ser curado se tornou maior do que qualquer outra coisa em sua consciência. Seu coração alcançou Deus e naquela manhã a sua oração chegou até o céu e Deus veio em sua vida. Em dez minutos ele tomou todo o fôlego que precisava e a dor tinha ido embora. A tuberculose tinha desaparecido e ele era um homem curado. Mas isso não foi tudo. Ele não só recebeu a cura física, mas Deus também literalmente desceu e possuiu a vida daquele homem até que ele não compreendesse mais a si mesmo. Ao me contar isto, ele disse, Irmão, uma nova oração dos céus nasceu em meu espírito. Eu tinha orado pela salvação da minha esposa por dezoito anos, mas nunca conseguia ir além. Mas naquela manhã eu orei como nunca. Tudo estava feito quando eu entrei em casa. Ela se levantou e olhou para mim por dois minutos, até que raiou em sua alma a percepção de que eu tinha sido gloriosamente curado por Deus. Ela não me perguntou como aquilo aconteceu, mas caiu de joelhos, levantou as mãos para o céu e disse, Ore por mim, Dan, pelo amor de Deus, ore por mim. Eu tenho que encontrar Deus hoje. E Deus veio à sua alma. Ele tinha onze filhos maravilhosos. A sua esposa e ele começaram a orar e dentro de uma semana, a casa inteira, os treze, tinham sido batizados no Espírito Santo. Ele foi para a fazenda do seu irmão, contou a maravilha que Deus tinha feito, orou por aquilo e em pouco tempo, dezenove famílias foram batizadas com o Espírito Santo. Deus encheu a vida de Von Vuren tanto com a sua glória, que uma manhã Deus disse a ele, vá para a pretória. Eu vou enviar você para diferentes membros do parlamento. No palácio executivo, ele foi levado à presença do premier Louis Both. Both contou-me sobre isso depois. Ele disse, Lake, eu havia conhecido Von Vuren no tempo em que ele era um garoto? Eu tinha conhecido ele como um sujeito descuidado e brincalhão. Mas aquele homem entrou no meu escritório e ficou a três metros da minha mesa. Eu o observei e antes que ele começasse a falar, eu comecei a tremer em minha cadeira, eu me ajoelhei, eu tive que enfiar a minha cabeça embaixo da mesa e chorar a Deus. Isto porque ele se parecia e falava como Deus. Ele tinha a majestade de Deus. Ele estava sobre-humanamente maravilhoso. Von Vuren então foi ao escritório do secretário de Estado, depois ao do secretário do tesouro. Quase a mesma coisa aconteceu em cada caso. Por dezoito dias, Deus o manteve indo de um departamento para o outro, a advogados, juízes e oficiais naquele lugar, até que cada auto-oficial do país soubesse que havia um Deus, um Cristo salvador e um batismo no Espírito Santo. Tudo porque Dan von Vuren tinha realmente sentido fome por Deus. Por muitos anos antes de sair da África, ele andou para cima e para baixo daquela terra como fogo ardente. Em todo lugar que ele ia, pecadores eram salvos, doentes eram curados, mulheres e homens eram batizados no Espírito Santo, até que ele ateou fogo em todos os distritos com o poder de Deus. Eu comecei a ler um antigo sermão que preguei em um clube de homens em Spokane, Washington, oito anos atrás, intitulado O Chamado da Alma. Nele observei que contei a história de pessoas que vieram para a escola de Parhan em 1900 e para quem, em resposta ao clamor de suas almas, Deus veio e os batizou no Espírito Santo. Todas as igrejas e missões de fé apostólica, Assembleias de Deus e outros movimentos são o resultado. Eu conheci a esposa do irmão Parhan e sua cunhada, Lillian Thistowate. Ela foi a mulher que trouxe a luz de Deus para a verdadeira santificação no meu coração. Não foi sua pregação ou suas palavras. Eu me sentei na casa de Fred Bosworth uma noite antes do Fred pensar em pregar o Evangelho e ouvi Lillian Thistowate, cunhada de Charles Parhan, falar de Deus e do seu amor, da sua graça santificadora e poder, que é a real santidade. Não foram seus argumentos de lógica que me impressionaram? Foi ela mesma. Foi a santidade divina que veio da sua alma. Foi o Espírito do Deus vivente que saiu da vida daquela mulher. Eu me sentei na parte de trás da sala, o mais longe que pude. Eu estava satisfeito, vivendo bem no mundo, próspero com todos os acompanhamentos que vêm com uma vida de negócios bem-sucedidos. Mas naquela noite, meu coração ficou tão faminto que eu caí de joelhos e aqueles que estavam presentes dirão a vocês que até hoje não se ouviu ninguém pregar como eu preguei. Bosworth disse muito depois, Lake, existe algo que eu sempre vou lembrar sobre a sua vida. Naquela noite em que você pregou em minha casa, até as vigas tremeram. Até que Deus desceu, até que o fogo se espalhou, até que Deus veio e santificou os nossos corações. Todos os demônios do inferno não me fariam acreditar que não houve uma experiência de santificação real de Jesus Cristo do tipo que acontece quando Deus chega e torna o seu coração puro, tira o seu eu da sua natureza e dá a você o triunfo divino sobre o pecado e sobre si mesmo. Bendito seja o nome do Senhor. Bem-aventurados os que têm fome. Amados, orem para ter fome. À medida que eu conversava com Lillian Thistowate, eu observei algo supremo na alma daquela mulher, que era a consciência de santidade. Ela disse, irmão, foi por isso que nós oramos? Isto foi o que o batismo trouxe a nós. Era isto que desejávamos de Deus. Mais tarde, o irmão Parham estava pregando no Texas. Um homem negro de nome Tom Seymour veio à sua reunião. Num hotel em Chicago, ele relatou a sua experiência para o irmão Parham e para mim. Havia uma profunda fome na alma daquele homem negro. Ele disse que trabalhou como garçom num restaurante para se sustentar, enquanto pregava em uma igreja para o seu próprio povo. Ele conhecia Deus como seu salvador e santificador. Ele conhecia o poder de Deus para curar. Mas, à medida que escutava Parham, ele foi convencido que havia algo maior. O batismo no Espírito Santo. Ele foi a Los Angeles sem recebê-lo, mas disse que estava determinado a pregar tudo de Deus que sabia para o povo. Ele disse, irmão, antes de conhecer o Parham, uma fome para ter mais de Deus estava no meu coração, de tal forma que eu orei por cinco horas por dia durante dois anos e meio. Eu cheguei a Los Angeles e lá a fome não estava menor, mas maior. Eu orei, Deus, o que eu posso fazer? O Espírito disse, ore mais. Existem coisas melhores para se alcançar na vida espiritual, mas elas devem ser requeridas com fé e oração. Mas, Senhor, eu estou orando cinco horas por dia agora. Eu aumentei as minhas horas de oração para sete e orei assim por um ano e meio, contou Seymour. Eu orava a Deus para que Ele me desse o que o Parham pregou, o Espírito Santo de verdade, de fogo com línguas de amor e poder de Deus, como os apóstolos tiveram. O Deus Todo-Poderoso colocou uma fome tal dentro do coração humano, que quando o fogo de Deus vem, Ele o glorifica. Eu não acredito que algum homem nos tempos modernos tenha tido um dilúvio de Deus mais maravilhoso em sua vida do que aquele que Deus deu a esse querido companheiro. A glória e o poder de um Pentecostes real varreu o mundo. Aquele homem negro pregou para a minha congregação de dez mil pessoas, quando a glória e o poder de Deus estavam sobre seu Espírito, e os homens tremeram e estremeceram e choraram a Deus. Deus estava nele. Bem-aventurados os que têm fome, pois serão fartos. Eu me pergunto do que estamos tendo fome. Temos uma fome realmente divina? Algo que nossa alma está pedindo? Se você tiver, Deus vai atender. Deus vai responder. Por todas as leis do Espírito que os homens conhecem, a resposta deverá vir. Ela virá. Bendito seja Deus, ela virá. Ela virá em mais formas do que você jamais sonhou. Deus não está confinado a se manifestar em línguas e interpretações somente. Quando eu era garoto, eu acompanhei meu pai na visita ao escritório de John Macau, um grande homem dos seguros. Nós fomos levados ao escritório de Macau no seu elevador privativo. Aquela era a primeira vez que eu tinha estado num grande edifício de escritórios e andado de elevador. Eu prendia minha respiração até que aquela coisa parasse. Então eu entrei em seu escritório e era o escritório mais bonito que eu já havia visto. Os tapetes eram tão grossos que eu tinha medo de afundar no chão quando andasse neles. A sua mesa era uma peça maravilhosa de puro mogno. No topo da mesa, talhado em Madre Pérola, estava o nome dele escrito com elegância. Era tudo tão magnificente que em minha alma de garoto eu disse, eu vou ter um escritório igualzinho a esse e uma mesa como essa com meu nome quando eu crescer. Eu não sabia até completar o meu trigésimo ano o quão forte aquilo era na minha natureza. Eu quase parecia ter esquecido. Eu fui convidado para Chicago para me juntar a uma associação de homens que estava estabelecendo uma companhia de seguros de vida. Eles disseram, Eu entrei no escritório que era a réplica exata do escritório de John Na Macau e lá no centro estava uma mesa de puro mogno. Ao invés do nome John Macau, estava escrito John D. Lake em Madre Pérola. Eu nunca havia falado sobre esse desejo da minha alma para nenhuma pessoa no mundo. Existe algo no chamado de uma alma que é criativo? Faz as coisas acontecerem. Quando o desejo supremo do seu coração clama a Deus, toda a energia espiritual da sua natureza e os poderes de Deus que vêm até elas começam a se concentrar e trabalhar em prol daquele objetivo. Então vem a acontecer aquilo que a sua alma chama pelo exercício criativo consciente da fé, que é a ação criativa da fé. Você e Deus trabalhando e evidenciando o poder do desejo criativo. Eu sou um entusiasta da parceria de Deus com o homem? Eu acredito que existe uma fusão, uma sinfonia da alma de Deus e do homem. Os dois se tornam um, não um homem salvo e um Deus glorioso, mas o homem fundido em Deus e Deus fundido no homem. Uma criação divina. Interpretação de línguas. Orou em línguas a senhora James Wilson, interpretou o irmão Marine. Vocês receberão o desejo dos seus corações, se vierem perante mim em oração e súplica, pois eu sou um Deus que respondo a meus filhos. Vão em frente na batalha, porque eu estarei com vocês e cumprirei o desejo dos seus corações. Sim, orem para que tenham fome. Chamem e eu responderei, pois sou um Deus que ouve. Responderei o seu chamado. Venham diante de mim, humilhem-se aos meus pés e eu responderei ao seu chamado. Sejam diligentes diante de mim e orem, sim. Orem e supliquem, porque vocês estão vivendo os últimos dias e o meu espírito nem sempre lutará com os homens. Mas vocês que se humilham perante mim, saberão que sou o seu Deus, que lhes fortalecerei pela direita e pela esquerda, e compreenderão e saberão que eu sou o seu Deus vivo. Fim da interpretação. Quando Moisés estava diante do Mar Vermelho, ele tentou abandonar aquele relacionamento que Deus estava estabelecendo e tentou jogar a responsabilidade de volta sobre Deus. Aquilo parecia maravilhoso demais para ele? Certamente Deus não queria que fosse daquela maneira, mas Deus sabia. Quando ele começou a se reconhecer como um indivíduo e a Deus como outro, aquilo foi uma ofensa para Deus. Ele pensou que poderia recuar e orar para que Deus fizesse algo por ele, da mesma forma que Deus fazia no antigo relacionamento. Mas ele não poderia fazer isto. Quando Moisés orou, na mente de Deus, a ideia dele não agir sobre a água e sair daquele lugar fechado, daquele relacionamento interno, daquela sinfonia divina da alma de Moisés e de Deus, tudo isso foi ofensivo para Deus. E Deus disse, Tu deves ser como Deus. Não diferente de Deus, mas tu deves ser como Deus. Estamos continuamente dizendo, Senhor, faça de mim um canal, e aí nos separamos de Deus em nossos pensamentos e esperamos que ele derrame seu poder espiritual e a sua bênção através de nós. Este não é o nível mais elevado. Existe uma experiência maior que está na palavra de Deus. É onde você e Deus se tornam um. Seu corpo inteiro, sua alma inteira, sua mente inteira, seu coração inteiro, seu espírito inteiro, no ritmo, fusão e sinfonia do Deus eterno. Um coração, uma mente, uma alma. Você e Deus como um só. Quando Moisés parou diante do mar vermelho, não era Moisés e Deus, era apenas Deus. Deus disse, Por que clamas a mim? Diz-lhe aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Êxodo 14, versículos 15 e 16. Deus não disse, Moisés, estenda a sua mão e eu dividirei o mar. O que ele disse foi, estende a tua mão sobre o mar e divide-o. Você e eu somos um, estenda a sua mão e divida o mar. Você tem tudo o que há em mim e eu tenho tudo o que há em você. Somos um e indivisíveis. Deus e o homem se tornam um. O coração do homem, a mente do homem, a alma do homem entra em Deus e Deus nele. O fogo divino do Cristo eterno pelo Espírito Santo vem do céu e os relâmpagos de Jesus brilham através da vida, bendizem a Deus e os poderes de Cristo revigoram, manifestam-se e se demonstram por meio desse relacionamento. Deus revelou isso à minha alma nos dias em que eu fui à África pela primeira vez, seis semanas depois que meus pés tocaram o solo e antes de Deus ter me dado uma igreja para pregar. Eu disse, Senhor, quando me deres uma igreja na qual pregar este evangelho, eu pregarei a coisa mais elevada e sagrada que o Espírito de Deus revelar ao meu coração. Não importa se alguém mais crê ou vê, eu vou pregar a visão que o Filho de Deus colocou em minha alma. Bendito seja Deus, ele colocou a visão elevada do Cristo glorificado e do cristão glorificado. Não um homem simplesmente salvo do pecado, mas um homem salvo dos seus pecados, santificado pelo poder, cheio do Espírito dele, recriado com e em Jesus Cristo, um em natureza, caráter e substância. Meu coração começou a pregar isso, minha boca entregou a mensagem. Minha alma enviou a palavra e o meu Espírito clamou de tal forma que queria ser o caráter do homem e receber a sua bênção e o seu poder. Amados, eu digo a vocês que por todo o mundo moderno, houve outros 125 pregadores que saíram de uma igreja para proclamar o poder de Deus com maior vigor do que os primeiros 125 pregadores daquele lugar. O que estava em minha alma acendeu a alma de Dan von Wurren e acendeu a fé do povo. Onde quer que se espalhe, isto incendeia os homens por Deus. Amigos, precisamos subir até Deus. Esta igreja e as igrejas ao redor precisam entrar em Deus. Temos andado em círculos, enterrando nossos narizes no chão e os nossos olhos estão fixos no solo, em vez de olharem para o alto, em vez de olharem para o trono. Olhe para o glorificado. Eu quero ver as mãos dele sangrando. Olhem para o céu, onde ele está para ser visto. Não volte ao Calvário para vê-lo. Ele é o Filho de Deus ressuscitado, que reina glorificado, que ressuscitou com todo o poder e toda a autoridade, com as chaves do inferno e da morte. Ele é a autoridade divina, a vitória eterna, a manifestação divina de Deus. E vocês? Vocês são os que reinam, glorificados em Cristo como um. Vocês são a manifestação divina de Deus. Queridos, subam ao trono. Deixem que a vida do trono e o amor do trono e o poder do trono e o Espírito do trono e o Espírito Santo no céu possuam vocês, e vocês serão um novo homem em Cristo Jesus. O seu passo será a marcha do conquistador, a sua canção, a canção da vitória, a sua coroa, a coroa da glória, e o seu poder, o poder de Deus. A Sousa Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. A Sousa Produções